Glória a Deus, aplauda Jesus mais forte Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 22 ao 25 E a multidão se levantou unida contra eles E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas E havendo-lhes dado muitos açoites Os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior Ele segurou os pés no tronco E perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus E os outros presos os escutavam Verso 26 E de repente Eu ouvi um glória a Deus aí E de repente Sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões De todos Vou repetir essa última frase E foram soltas as prisões E foram soltas as prisões Então o tema da mensagem E foram soltar de Deus O tema da mensagem E foram soltas as prisões Se é pentecostal Se assente fazendo barulho que o diabo não gosta O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos é um capítulo extremamente missionário Se trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo Na verdade Paulo está retornando ao campo missionário Eu percebo que Paulo tem pelo menos duas propostas em vista A primeira proposta está no capítulo 15, o versículo de número 36 Quando ele propõe a Barnabé para que eles tornem a visitar aqueles que foram frutos da sua primeira viagem missionária Se trata de gentios que haviam se convertido ao cristianismo E que estavam dando seus primeiros passos na fé cristã Se você observar o conteúdo do capítulo 15 de Atos Você vai perceber que um grupo pequeno dentro da igreja de Jerusalém E o texto se refere a eles como alguns Paulo em Gálatas chama-os de falsos irmãos E estes que eram um grupo pequenino Deixaram a igreja de Jerusalém E estavam indo até a estes novos crentes Para bombardeá-los Pois a história diz que Eles entendiam Que Paulo havia pregado tudo errado E que a fé que aquele povo estava professando em Cristo Estava professando de forma equivocada A ideia deles é que Esse pessoal em vez de se converter ao cristianismo Deveriam ter se convertido ao judaísmo primeiramente Com esta atitude eles estavam querendo costurar O véu que já havia sido rasgado na cruz do Calvário O que é interessante É que a expressão que Paulo usa aqui no capítulo 15 O verso 36 em direção de Barnabé Tornemos a visitar Visitar aqui Na língua grega Dar a ideia de uma supervisão pastoral Isso é interessante Porque Paulo além de apóstolo Além de missionário Além de pregador Além de executar Ou exercer o trabalho Na itinerância Paulo também era pastor Pastor com P maiúsculo Paulo está preocupado Com aqueles que foram gerados No útero do sofrimento Quem conhece um pouquinho do contexto Sabe do que eu estou falando A primeira viagem missionária de Paulo Foi desafiadora Confrontadora Paulo logo Tem a proposta De fortalecer a fé desses crentes O que me chama a atenção É que uma vez Fortalecendo a fé desses irmãos Paulo tem uma segunda proposta É avançar Abrir novas frentes de trabalhos Novos campos de trabalhos Porém Paulo tem uma agenda E a agenda de Paulo Parece ter sido interrompida O verso de número 6 e 7 Do capítulo 16 Deixa isto claro Seu coração Pastor Fábio Está inclinado para a Ásia Parece que Paulo olha para a Ásia E dentro da Ásia Quem sabe Paulo enxerga Éfeso Que era uma grande metrópole Um mar para peixe Uma região estratégica Para alcançar Regiões adjacentes Paulo certamente Estava olhando para tudo isso E parece que eu posso ver Ele em direção da Ásia Mas A problemática aqui no texto É que a agenda de Paulo Não era a agenda de Deus Vou repetir isto daqui A agenda de Paulo Não era a agenda de Deus É tão verdade isto Que o texto diz Que a porta está fechada O Espírito Santo Não permite Paulo avançar Quem conhece um pouquinho do grego Sabe muito bem Que a ideia aqui É que o Espírito Santo arremessou Como se fosse uma barreira Na frente de Paulo De Silas E todos aqueles que estavam com eles Impedindo que eles avançassem A porta está fechada Parece paradoxal Mas quem fechou essa porta Foi o próprio Deus O que é interessante Professor É que essa porta está fechada E é uma porta que Paulo queria Paulo quem sabe Fica decepcionado Quem sabe surpreendido Porque não estava no seu script Parece que eu estou vendo Paulo tentando entender O que Deus quer fazer E no verso de número 9 Deus resolve o seu problema Lhe dando uma visão Nesta visão aparece um homem E este homem grita por socorro Atravessa a Macedônia E nos ajuda Quando Paulo tem esta visão Parece que eu estou vendo Paulo entendendo Que era Deus Quem estava lhe chamando Para ir para aquela região Paulo logo vai O verso de número 7 O verso de número 10 Diz que Paulo Não questiona Não indaga Paulo simplesmente vai Como o Senhor havia lhe chamado Vai para a Macedônia E é através desta visão Que Paulo vai caminhar Dentro de uma agenda Que não era dele Mas era de Deus O que me chama a atenção É que Paulo é servo Servo não manda Servo só obedece Servo não escolhe o que faz Servo faz o que o seu Senhor lhe manda Servo não escolhe nem o que comer Ele come o que o seu Senhor lhe prepara Servo não escolhe nem o que vestir Ele veste o que o seu Senhor lhe prepara Escuta isso daqui Não é a mensagem Mas olhe para cá Porque Nessa guise introdutória Eu preciso lhe dizer Que Deus te dará uma visão E o grande segredo De romper em 2023 É caminhar debaixo da visão Que Deus vai te dar Eu vou pregar para a gente Que está debaixo de uma sensibilidade Aqui hoje Gente que quem sabe Está decepcionado Porque a proposta era boa E É paradoxal Porque Paulo quer pregar Paulo quer avançar Paulo quer abrir Novas frentes de trabalho Mas a porta está fechada E nem sempre A porta que eu quero Estará aberta Mas Deus vai nos abrir A porta que a gente precisa Não meu Eu vou repetir isso daqui Porque alguém pegou A porta que você quer Quem sabe está fechada Mas Deus já está falando Na minha boca Que vai te abrir a porta Que você precisa Deus então dá uma visão A visão vai destravar Aquilo que é necessário acontecer Escuta não é a mensagem Nem estava no script do sermão Mas como a mensagem é expositiva O espírito de profecia Já está testificando No meu espírito Que eu vou pregar para alguém Que quem sabe Já era para estar longe Algumas coisas travaram Algumas portas se fecharam E quem sabe Você está tentando entender O que é que Deus quer fazer No meio de tudo isso O céu está dizendo Eu vou te dar uma visão hoje Foi uma visão Que destravou A chamada de Moisés Foi uma visão Que destravou A chamada de Isaías Foi uma visão Que destravou A vida de Jacó Deus está dizendo Eu vou dar visão Para alguém aqui hoje André Vou destravar Aquilo que está travado Vou fazer avançar Aquilo que está parado Só que a pergunta Que não quer calar É Você está disposto A abrir mão Da sua agenda Para abraçar A agenda de Deus Porque é esta Proposta de Deus Para nós esta noite Pastor Não estou entendendo O segredo É caminhar Debaixo da visão Que Deus vai dar E aí pastor E aí Que Deus Está falando na minha boca Que o grande segredo É esse Abre mão Da sua agenda Para viver A agenda dele Abre mão Do seu projeto Para viver O projeto dele Isso daqui é tão rico No texto Que para um lado Deus está dizendo não Para o outro lado Deus está dizendo sim Para um lado Está fechado Mas para o outro lado Está aberto Eu não sei Se você vai conseguir Dimincificar O que Deus Já está falando Na minha boca Mas a palavra É profética Deus está dizendo Eu vou te colocar Dentro de uma agenda Que é minha Eu vou frustrar A tua agenda Para você viver A minha agenda No verso De número 12 Ele está em Filipos Filipos É a primeira cidade Daquela região Da Macedônia A principal cidade Uma colônia Colônia romana Dentro de Filipos Não há Nem sequer Uma sinagoga Por que pastor? Porque quando eles Chegam lá Por alguns dias Eles ficam Paulo quem sabe Caminha de um lado Para o outro Tentando entender O que é que Deus Quer fazer Há uma incógnita Há pontos De interrogações E Paulo está tentando Entender O que é que Deus Quer fazer Me perdoe a simplicidade Mas sem forçar o texto Parece que eu estou Vendo Paulo dizendo Para lá era melhor Até agora Eu não estou entendendo O que o Senhor Está querendo fazer Com a gente aqui Só que chega o sábado E sábado é dia De sinagoga Para os judeus Paulo era igrejeiro Procura uma sinagoga E não tem E se não tem Uma sinagoga Estabelecida Dentro de De Filipos O texto está querendo Nos dar uma informação Qual pastor? Não havia Nem Menos Dez judeus Ali Por que pastor? Porque para se estabelecer Uma sinagoga Em um lugar Tinha que ter um quórum De dez judeus Pelo menos De doze anos Para cima Se não tem Uma sinagoga Não tem Nem dez judeus Por que pastor? Porque o Deus De Filipos Não é o Deus Da antiga aliança O Deus de Abraão De Isaac De Jacó E muito menos O Deus Do novo testamento O Deus Que morre na cruz Que ressuscita Por que pastor? Porque o Deus Que é adorado Dentro de Filipos É César É uma colônia romana É comandada É comandada Pelo imperador Logo Esse Deus Não era bem-vindo Não era bem-vindo O Deus O Deus O Deus de Isaac O Deus O Deus de Jacó O Deus dos patriarcas O Deus da antiga aliança Mas que não tinha conhecimento Do Deus do novo testamento O Deus da cruz Logo O que me chama atenção É que nem o Deus Que elas adoravam Tinha liberdade De ser adorado Dentro da cidade Pra fazer isso Tinha que sair pra fora Só que quando chega Filipe Quando chega Paulo Quando chega Silas Em Filipos Quando chega caravana Missionária Chega socorro E só vai entender Isso daqui Quem tá ligado Por que pastor? Porque eu não sei Qual era O propósito Da oração Dessas mulheres Mas parece que Eu tô vendo os céus Ouvindo todas As suas orações Porque quem mandava Em Filipos Até agora Era o sistema romano Quem mandava em Filipos Até agora Era Satanás Quem mandava em Filipos Até agora Era demônios E já já Eu vou desenrolar Isso daqui Pra você entender De uma forma Mais cirúrgica Mas eu preciso Que você entenda Que o céu tá aberto Deus está contemplando A cidade de Filipos E parece que eu tô vendo Quando Deus muda A agenda de Paulo E muda a agenda De toda a caravana Missionária E os envia Na direção de Filipos É Deus dizendo Tá chegando a hora É Satanás E só vai dar glória Quem entende Isso daqui Tá chegando a hora De soltar Filipos Tá chegando a hora De largar as mãos De Filipos Eu não sei Se você vai entender Mas eu não vou fazer A rodeio Eu vou ler Eu já li Vou explicar E vou aplicar Pra quem veio Ouvir a voz de Deus Aqui hoje Por que pastor? Porque o Espírito de Deus Já tá dizendo Não pare de orar Porque enquanto você Tá adorando E orando Eu já tô mudando A agenda de alguém E já estou enviando Na tua direção Eu não sei se você crê Mas tá chegando O socorro Tá chegando O socorro E eu vou repetir Isso daqui Até você entender Tá chegando O socorro Tá chegando O socorro Eu tô Pregando Pra alguém Hoje à noite Que tá dizendo Deus Faz alguma coisa Por Filipos Muda a história De Filipos Deus tá mandando O socorro Quando Paulo e Silas Tá dentro Da cidade de Filipos É o socorro De Deus E eu não sei Se você vai pegar Mas Deus tá mandando O socorro Dentro daquela casa Hoje Deus tá mandando Socorro Naquela empresa Hoje Deus tá mandando Socorro No seio Da sua família Hoje Eu não sei Quem é Que tá sendo Aprisionado Por Satanás E até agora Demônios Estão ditando As regras Mas Deus Mandou eu dizer Chegou a noite Que já tem Demônios Pegando as malas E preparando Pra sair fora Porque chegou Socorro Chegou Socorro Chegou Pastor Chegou Chegou Eu não gosto De fazer isso Mas catuca Quem tá do lado E diga Chegou Socorro Não Você não falou Você me enganou Você só mexeu A boca Seja profeta Agora Diga pra ele Pode dar glória Porque chegou Socorro Se tem alguém Que acredita Levante a mão E abra a boca Pra adorar Eu estou recebendo A autoridade De Deus Pra profetizar Pra quem tem glória Na boca E qual é a palavra Eu ouço O barulho Das correntes Sendo quebrada As algemas Vai ser quebrada Deus Vai Não há uma sinagoga Dentro da cidade E aí pastor A informação que chega É que tem um grupo De mulheres Do lado de fora Que se reúne Pra orar Paulo e Silas Vai até lá E aí pastor E aí que o texto Diz que ele se assenta Alguém olha Pra ele Dar a oportunidade Deu pra pregador Falar Você já viu O que Paulo fala Pastor Sem forçar o texto Parece que eu estou Ouvindo ele Dar o testemunho dele Parece que eu estou Vendo ele dizendo Desde os cinco anos Eu ouço Acerca da lei Com treze anos Eu fui pra Bar Mitzvah Já dominava o grego Hebraico Aramaico Latim Os seiscentos e treze Mandamentos da Torá Eu dominava Na ponta da língua De cor E salteado Depois da Bar Mitzvah Se despedir dos meus pais Fui pra Jerusalém Estudei cinco Anos Aos pés do doutor Gamaliel Com dezoito ou dezenove anos Eu já era um doutor Bem sucedido Me tornei um referencial Para aqueles que desejavam Essa missão Só que eu descobri Que eu não era o pregador Mais famoso da época Porque apareceu um pregador Do outro lado da Palestina Que não teve a mesma escola Que eu tive Mas com apenas Doze anos de idade Já dava indício Que seria um grande pregador Já pregava a ponto Dos doutores ficarem Boca aberta E se na época Existisse um celular Alguém ia bater um fio Pro doutor Gamaliel Ia dizer Doutor Tem um menino Tem um menino aqui Que é um fenômeno Porque o que a gente fala O menino sabe Mas o que o menino fala A gente não sabe Ele só tinha doze anos Porque quando Deus quer usar Ele não olha para a idade Joás com sete anos Era rei de Judá Josias com oito anos Já tinha uma coroa na cabeça Já estava sentado no trono Davi com dezessete anos Já arrancava a cabeça de gigante José com dezessete anos Já tinha sonho profético Querido, olhe para cá Quando Deus quer usar Ele não olha para a idade Não olha para tamanho Não olha para cor Não importa se você é doutor Se é leigo Se sabe falar Se não sabe falar Se chama Bakuque de Abocuque Ou Abuqueque O que Deus está procurando É o coração cheio da sua presença Abre a boca Ele tem doze anos Já estava indício De ser um grande pregador Só que depois De ter pregado para os doutores Era hora do Facebook Estourar de tantas curtidas Seguidores Instagram voar Os views no Youtube Bombar Só que de repente Ele some Por dezoito anos Ele fica no anonimato Pastor, o que aconteceu Com Jesus nesses dias? Eu prefiro ficar Com aquilo que a Bíblia fala Onde a Bíblia se silencia Não há mais voz A informação que eu Na minha percepção espiritual Entendo aqui É que Deus está querendo dizer Que até Jesus ficou no anonimato O que dirá nós? E tem mais Quando Deus esconde Ninguém acha Mas se Deus também Te apresentar Eu sinto que nesta noite Eu estou pregando Para alguém que tem chamada Tem ministério Tem olho na cabeça Pastor Edson Tem um céu na vida Já era para estar longe Mas está escondido E aí pastor E aí que quando Deus Esconde Ninguém acha Se lembra dos peixes? Jesus falou Pedro sabe pescar E é especialista Na área Mas fica escondido Só que quando Jesus Mandou os peixes Aparecer Pastor Osvaldo O púlpito pentecostal É um lugar de muitas emoções E se a gente não tem compromisso Com a exposição bíblica A vontade que dá É de sair correndo aqui E me perdoe a simplicidade É que eu nasci no fogo E não me contento com fumaça Cadê os pentecostais? Está comigo aqui Ou já foi Todo mundo embora Então deixa eu ser fiel A exposição bíblica Para liberar o que Deus Está mandando Eu liberar aqui Mas eu preciso que você entenda O que? Parece que eu estou ouvindo Saulo dizendo Com 30 anos Ele aparece Aparece na beira do Jordão Ele não aparece pregando Quem está pregando É João ou Batista É seu primo E Jesus pastor Está no meio da multidão Fazendo o que? Dando glória Parece que eu estou vendo João ou Batista Batizando as pessoas Fala aí o nome De uma cobra Quem fala aí o nome De uma cobra Jararaca Vai lá Jararaca Parece que eu estou vendo João Batista dizendo Vem cá sua jararaca Batiza Vai lá Cascavel Vem cá sua cascavel Jiboia Vem cá sua jiboia Quando ele vai batizar A próxima pessoa A língua trava Por que pastor? Porque não era cobra Mas era o cordeiro de Deus Que atira o pecado do mundo Jesus desce as águas do batismo Quando sai das águas O céu se abre O espírito desce E o pai Este é o meu filho Amado Meu Deus do céu Alguém deu glória Glória a Deus Aqui atrás Eu vou liberar a palavra Para quem crê E eu estou à vontade Porque eu estou na minha casa Glória a Deus Escuta isso daqui Olha a dinâmica do texto E eu acho lindo a narrativa lucana Porque apenas Lucas diz Que quando Jesus sai das águas do batismo Ele orou E estando ele orando O céu se abriu O espírito desceu E o pai bradou E o que foi que o pai bradou Pastor Este é O meu filho amado Por que pastor? Porque quando chega o tempo Não precisa bater em ninguém Não precisa puxar tapete de ninguém Não precisa vender a ninguém Não precisa ter inveja De ninguém É o pai quem brada É o pai quem fala É o pai quem dá o testemunho Vou liberar a palavra para quem crê Ainda esta semana antes dela terminar O pai vai gritar o teu nome O pai vai falar de você Ele prega E os próprios ouvintes Dão testemunho E esse prega diferente Ele prega como se tem autoridade Ele cumpre a sua missão Morre Ressuscita Quando Paulo pensou Que a concorrência tinha acabado Foi aí que ela Aumentou ainda mais Porque quando Jesus morre Parece que eu estou vendo Paulo dizendo Agora é minha hora Porque tem gente Que é imatura ainda E entende que para Deus Fazer na vida dele Tem que matar alguém Parece que eu estou ouvindo O nome de Jesus Sendo propagado Jerusalém começa a ser impactada E aí pastor E aí que Paulo não aceitava Por quê? Porque Jesus morreu crucificado E era um confronto para ele Pastor Porque parece que eu estou vendo ele dizendo Como que o meu herói Pode ser alguém que morreu na cruz Era tido como maldito O profeta diz que ele foi contado Entre os malfeitores Parece que eu estou vendo Paulo babando Pelo canto da boca Se você ler o capítulo De número 9 Você vai ver Ele arquitetando Preparando todos os seus aparatos E a ideia dele É paralisar a igreja Por quê pastor? Porque o nome de Jesus Não parava de ser propagado Agora escuta Por quê? Porque ele conhecia O endereço da igreja Mas Deus conhecia O endereço dele Inclusive não é ele Quem vai em busca de Jesus Foi Jesus Quem foi em busca dele Isso daqui é a manifestação Da graça Porque não existe Poço tão fundo Em que a graça de Deus Não alcança o pecador Saulo é transformado E é interessante Agora só vai Dar glória a Deus Quem ama a Bíblia Por quê pastor? Porque ele resistiu O brilho Que estava sobre a face De Estêvão No capítulo 7 Só que agora Um resplendor De luz do céu O cerca Isso daqui dentro De uma teofania É o próprio Cristo Se manifestando Através de algo Que fora criado Uma luz É tão verdade Que é o próprio Jesus Quem vai dizer Saulo, Saulo Por que me persegues? Agora pega essa Por quê? Porque ele é cercado Ele cai Ele se levanta E é levado De forma Moribunda Para dentro de Damasco Só que dentro Da casa De Judas Ele fica Totalmente Disponível De qualquer Habilidade Capacidade Ele depende De alguém Agora O Todo Poderoso Saulo E Saulo É grande Paulo É pequeno Porque o homem Quando é grande O Deus dele É pequeno Mas quando o homem É pequeno Seu Deus É grande Vou filosofar Porque homem Grande Deus pequeno Homem pequeno Deus grande Está totalmente Rendido E lá Do outro lado Deus foi no ouvido De Ananias E mandou ele Ungir Saulo Se converte É transformado Sai de dentro Da casa De Judas Cheio do Espírito Santo E aí pastor E aí parece que eu estou vendo Enquanto ele fala Tudo isso O verso De número 14 Diz Que enquanto ele fala Deus abre o coração Da Lídia E aí só vai dar glória A Deus Quem está comigo aqui Por que pastor Porque ele fala Mas quem abre o coração Da Lídia É Deus Porque a minha oratória É a minha oratória Mas ela não é a senha Para abrir o coração De ninguém Eu prego Mas quem abre É Deus Eu prego Mas quem cura É Deus Eu prego Mas quem opera É Deus Agora se não De glória Está afastado Da igreja Por que pastor Porque isso é bíblia No verso 6 e 7 Está escrito Que Deus fechou A porta da Ásia O que é a Ásia pastor O lugar O Deus que fechou A porta De um lugar Abriu o coração De uma pessoa Sabe por que Irmã Rebeca Porque para esse Deus Que a gente adora Importa mais pessoas Do que lugares Tem muita gente Tem muita gente Preocupada com lugares Deus está preocupado Com pessoas Jesus vai salvar Levante a mão Quem acredita No que eu estou pregando Aqui Irmã Rebeca O meu Deus Levante a mão Quem tem glória Na boca Por um minuto Sobe 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 o nível Do glória A Deus A Deus Deus mudou A agenda De alguém Porque ele vai Investir em pessoas Preciosas Satanás Que saia fora Chegou Um avivamento E vocês Nas portas Do maior Avivamento Da sua Ele está aqui Eu estou sentindo Ele aqui Quem é vaso Está sentindo O que Deus Está querendo fazer aqui A nuvem da glória Que nunca saiu Fora dessa casa Sempre esteve aqui Está pairada Sobre nós E o Espírito de Deus Está dizendo André Eu mudei A agenda De alguém Porque eu quero salvar Dentro de Filipe O Deus Que fecha as portas De um lugar Abre o coração De uma pessoa Por que pastor? Porque para Deus Importa mais pessoas Do que lugares Deus não está Preocupado com os lugares Que você vai Deus está preocupado Com pessoas Que Ele te levantou Para investir Você não está entendendo Nada Mas o Espírito de Deus Te trouxe aqui hoje No dia 4 de janeiro De 2023 Para você entender Que a Ásia É a porta grande Na expectativa humana Mas Deus Não estava lá dentro Filipos é uma porta Pequena Mas que tem Deus Lá dentro Não vai pela aparência Da porta Porque nem todas Portas Deus está Qual o segredo Pastor Caminha Debaixo Da visão Que Deus Está te dando Aqui Pastor Mas eu estou No lugar errado Você está No lugar Que Deus Queria Que você estivesse Pastor Mas eu não estou Entendendo nada Até agora Já viu Uma barata Cheia De detefão Ela fica Tonteada Ela vai pra cá Vai pra lá E não está Entendendo nada E Deus Está me dizendo Você está No lugar certo Na hora certa No momento certo Só fica na brecha Porque eu vou começar A desenrolar Alguns rolos E você vai entender O porquê Eu mudei a agenda Quando a Lídia Abre o coração É aberto também A porta da sua casa Ela é batizada É batizada Toda a sua família E aí só vai Crer nisso daqui Quem é espiritual Porque eu acho Que eu vou decepcionar Alguém aqui agora Se você veio aqui hoje Na expectativa De ouvir o pregador Dizendo Leva o carro novo Pra casa Não é essa A mensagem de hoje Leva a casa própria Eu vou te frustrar Por que pastor? Porque quando elas Constrangem Os missionários A entrar dentro Da casa delas Ou a Lídia Constrange eles A entrar Dentro da casa dela É o evangelho Que ela está levando Pra dentro da sua casa Eu queria muito Pegar esse microfone Hoje e dizer Leva o carro novo Mas a palavra Que está queimando É leva o evangelho Eu queria muito Pegar esse microfone Hoje e dizer Leva a casa própria Mas não é essa A palavra Leva o evangelho Quando o evangelho Entra Tudo muda O evangelho Entra E aí pastor E aí Que Paulo está entendendo Que Deus está trabalhando E ele vai pra oração E é no momento Que ele está indo Pra oração Que uma menina Que é escrava Duas vezes Primeiro Porque um demônio Usava ela Segundo Porque senhores Lucravam em cima Daquilo que o demônio Falava através Da sua boca Poderia falar Do contexto histórico Aqui Mas não é a mensagem Eu só quero que você entenda Que por alguns dias Até incomodar Paulo Ela dizia Estes que nos anunciam O caminho da salvação Verdadeiramente São servos Do Deus Altíssimo Falou a mentira Ou a verdade Falou a verdade Está falando Do conteúdo Da mensagem Pregada por eles E da identidade Deles O conteúdo O caminho da salvação A identidade São servos Do Deus Altíssimo Falou a verdade Qual é o problema Pastor A vida era uma mentira Porque não adianta Viver de palavra Bonita e de vida feia O avivamento Que está chegando Em Filipos Vai tirar As máscaras De muita gente Inclusive Dá prejuízo Dá prejuízo Para o bolso Dos pagãos Prejuízo Para o inferno Por que pastor? Porque o mecanismo Era mais ou menos assim Alguém chegava Colocava um dinheiro Depois Depois Da profecia Que era passada O dinheiro Vinha E não vinha Para ela Vinha Para os seus Senhores Essa moça Era escrava Duas vezes Só que chegou O dia Da libertação Paulo Paulo fica indignado E está no texto Que ele olha Para o espírito Porque enquanto Lucas Que era o doutor Estava vendo ela Paulo viu Quem estava usando ela Vou falar de mim mesmo Quem sabe hoje Na nossa simplicidade A gente se empolgaria De ouvir alguém falar As palavras que ela falou Na direção deles Mas Paulo é crente Está entendendo O que Deus está fazendo ali E o que Deus quer fazer ainda Paulo detectou A problemática Que ele vai usar A senha master De todo crente E me perdoe a simplicidade Eu não quero ferir O teu princípio de fé E nem o teu credo religioso Mas não foi no nome De qualquer líder religioso Também não foi no nome De pastor De pregador De cantor Paulo usa a senha master Em nome de Jesus Sai dela A Bíblia diz que logo saiu A menina caiu Quando levantaram a menina Alguém perguntou pra ela Fala do meu futuro Qual é o meu futuro? E ela diz Eu não sei falar mais nada Eu só sei falar Que o Deus desse Paulo Ele é bom Porque o que eu estou sentindo aqui Eu nunca senti na minha vida E Deus está trabalhando Entendeu? Você vai entender Onde eu quero chegar Mas eu preciso que você entenda O que, pastor? Que alguém poderia pegar Uma medalha E colocar no pescoço deles Sim ou não? Era hora de Levantar uma plataforma E honrá-los Publicamente Sim ou não? Só que a agenda de Deus É confrontadora É aqui que nós precisamos entender Por que, pastor? Porque Deus nunca Prometeu o que seria Uma caminhada De facilidade O evangelho do Cristo Não é o colorido Ou este evangelho colorido Que eles estão pregando por aí O evangelho do Cristo Tem cor de sangue Tem um preço a se pagar Inclusive para a menina Para a menina ser liberta Os missionários tiveram Que ser presos Poucas pessoas Entendeu Porque o avivamento Custa Um preço Você vai entender Pegaram eles Rasgaram as vestes Depois de vestes Rasgadas Sabe o que fizeram? Arrastaram eles Levaram para a praça Como se fosse Uma praça central Aqui Só que dentro Dessa cultura Era onde se resolvia Toda a questão jurídica Da cidade Era uma praça Que resolvia A vida pública Daquela colônia Alguém levanta Uma calúnia Diz que eles são Perturbadores Da ordem Não há nenhum crime O que está acontecendo É que Deus está trabalhando E nós precisamos entender Isso daqui Eu não posso Lhe empolgar Mexer com o fruto Do seu emocionalismo Lhe dizendo Que você vai encontrar Pérolas pela frente Flores Passando E alguém dizendo Lá vai o cara Se prepare para ser Alvo de calúnia Se prepare para ser Alvo de perseguição Se prepare para ser Alvo de afronta Se prepare para ter O nome sendo servido No café da manhã No almoço do dia Na janta da noite Se prepare para virar Sopão da madrugada Na mesa de alguém Só que fica tranquilo Que você está dentro Da visão de Deus Está no texto Que a cidade inteira Se levantou Unida contra eles Por que pastor? Porque Obedecer A achanda de Deus É mexer com o inferno inteiro E se você não quer Que ninguém fale mal De você Fique na zona de conforto Vai para dentro Do teu quarto Liga aquela 70 polegadas Toma aquela coca-cola Faz aquela pipoca Fica lá Mas se levantar Para fazer a diferença É mexer com o ninho De satanás Só tem uma coisa Nenhuma fregamenta Preparada Vai prosperar Batem neles Batem neles O açoite Não é Nos moldes Romano Aliás Judaico É romano Porque é com varas Se fosse judaico Era com chicotes O azorrague Se lembra do Cristo Romano É com varas O corpo Está dilacerado O que eu vou falar aqui Não estava no escrito Do sermão Mas está descendo E essa Essa que é a boa É a rema Porque o logos Está aqui Está escrito Mas o rema Eu vou liberar E só vai entender Quem está ligado Por que pastor? Porque está no texto É o logos Pegaram eles E se preocuparam De colocá-los Em um lugar Que deveria ter Muita segurança Por que apanharam pastor? Para deixarem eles Frágeis Sem condição nenhuma De uma reação É isso que o diabo Está fazendo Satanás está dizendo Eu vou paralisar Vou neutralizar Vou imobilizar É por isso que está vindo Luta de todos os lados Mas pega essa E eu já termino Mas eu preciso Que você entenda O que pastor? Está no texto Que colocam eles Na mão de um carcereiro E qual é a ordem? Choque eles No lugar mais seguro Que tem aí dentro Do presídio Poderíamos trabalhar O contexto cultural Histórico E falar das três repartições Que dividia a prisão de Roma Mas não é a mensagem Eu só quero que vocês entendam Que eles são lançados No cárcere interior Era a antessala do martírio Um lugar úmido Tenebroso Parece que eu estou vendo Não bastando isto A ordem é Os pés Têm que estar Dentro de um tronco Preso Dentro de um tronco A pergunta que não quer calar é Por que tanta segurança? Eles não estão armados Não tem R15 na mão deles Não tem RK na mão deles Não tem uma 9mm na mão deles Eles não estão ali fazendo mal Qual é o crime desses homens? O que eles estão fazendo ali É pregar o evangelho E libertar vidas Mas pra que tanta segurança? Agora só vai entender Quem está comigo Por que pastor? Era o histórico gente O histórico que eles tinham Amentrontava Os inimigos Por que? Pastor Osvaldo A história dizia tudo Pastor Esdras Parece que eu estou vendo Os homens dizendo Tem que ser num lugar muito seguro Porque o histórico deles É que esse Jesus Que eles estão pregando É Jesus de sobrenatural Inclusive até hoje Estão tentando Descobrir como ele saiu De dentro daquele sepulcro E não tem resposta Até agora Eita Glória Tem alguém que está comigo aqui? Pastor não estou entendendo Os seguidores deles Da mesma forma Capítulo 4 de Atos Eles prenderam Foram buscar eles lá Não estava lá Saíram de forma sobrenatural Capítulo 12 Prenderam Pedro e aí pastor? O anjo veio Tirou ele De forma sobrenatural Porque pode prender pé Pode prender mão Mas eu quero ver Prender o espírito De um verdadeiro adorador Tem coragem de pegar na mão De alguém que está do teu lado Tem comunhão com ele Aí ou não? Pega na mão dele Se é pentecostal Vai dar choque agora Ô glória Eu vou quebrar o protocolo aqui Porque eu estou sentindo Que tem uma glória aqui Pega na mão dele Se ele não falar nada Chuta a canela dele Pisa no dedão dele Só não pode ficar de boca fechada Cadê os tochas na galeria? Ele vai Levante a mão dele Toma aí Satanás Oh glória a Deus Oh glória Irime Calamarraia Aumenta o barulho de glória agora Pega 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 Tenta segurar essa glória Que acabou de chegar Aonde tem uma mão levantada E glória de verdade na boca Pega Pega Eu não sei como está a tua mente Eu não sei como está o teu corpo físico Mas se a tua boca estiver boa É Romano 5 e verso 3 É se gloriar na tribulação É Tiago capítulo 1 versículo 2 É ter grande gozo No momento de provação Toma aí Satanás O glória que sai da boca Não é por aquilo que Deus dá Mas é por aquilo que Deus é Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Estou sentindo ele aqui Estou sentindo ele aqui Estou sentindo ele aqui Estou sentindo ele aqui Estou em Osasca Estou na minha cidade Estou na minha casa Aqui o diabo tentou me matar Dentro da comunidade ali no inferninho Com o nariz chego de cocaína Com cigarro de maconha na boca Eu dormi na rua dessa cidade Pastor Fábio E tudo que o diabo dizia Vai virar mendigo Sai fora Satanás Filipe 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 Pega 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 A gente começa tudo bonitinho De repente vai perdendo toda a etiqueta Ô glória Se tem dois canelas de fogo aqui Eu sou o primeiro Cadê o segundo Deixa eu ver Cadê Amém. Amém. Eu termino agora e passo aos nossos pastores, mas você precisa entender, o que pastor, está no texto, está no texto, que o que? Que eles prestaram um culto de adoração a Deus dentro do presídio, sangrando, chego de dores, com o corpo todo dilacerado, pastor Miroclésio, eles adoram, não há nenhum indício no texto, pastor Edson. Que eles entraram em luta com Deus, nenhum. Eles não praguejam contra aqueles que jogaram eles dentro daquele presídio. Sem entender a agenda de Deus, entender o processo. Porque Deus é um ser processual. Deus nunca vai honrar sem antes ferir primeiro. Porque Deus só honra quem é quebrantado de verdade. Deus não honra soberbo. Deus não honra egocêntrico. Primeiro ele fere, depois ele honra. E aí você vai entender, por que pastor, porque está no texto. Que eles estão todos machucados. E aí pastor? E aí que é perto da meia noite. Pastor? E aí? Perto. Como diz outra tradução, cerca. Próximo. Mais ou menos. Observe que o texto não aponta com exatidão meia noite. É perto. É próximo. É cerca. Só vai dar glória quem pega. Por quê? A primeira informação que o texto está querendo dar é, o dia está acabando. Mas antes dele terminar, vai fazer alguma coisa para mudar? Ou vai se entender diante das dores que você está sentindo? A segunda informação é. É hora de dormir. Perto da meia noite. Dormir. Isso é tão verdade que o verso 27 dizia, acordando o carcereiro. Por quê? É hora de dormir. Só que como dorme com dor. Como dorme com desconforto. E aí pastor? E aí que não dá para dormir. Vamos adorar? Enquanto eles oravam e cantavam. E de um estótico corrobora. Dizendo que não eram gemidos. Eram verdadeiros louvores. A ponto de todos os outros presos os escutarem. Porque a tua adoração vai acordar o presídio inteiro. Pega essa. Está vindo um avivamento pelo Brasil. Esse janeiro profético é uma ponta do iceberg, daquilo que Deus está para fazer. Eu só preciso que você entenda isso daqui. Por quê pastor? Porque enquanto eles oravam e adoravam. Foram abertas todas as portas. Eu vou liberar e quem crer vai tomar posse. É janeiro profético. A de janeiro Deus vai abrir. A de fevereiro Deus vai abrir. A de março Deus vai abrir. A de abril Deus vai abrir. Maio. Junho. Junho. Setembro. Agosto. Outubro. Novembro. Dois mil e vinte e três. É ano de festa. É ano de festa. É ano de festa. É ano de festa. Pega.